Olá galera, ganheiros brasileiros, GB Matente com mais um vídeo, e aí pessoal, agora eu vou gravar o review aí da espingarda de cano duplo na minha conta secundária, é pessoal, minha conta secundária GB009 acompanhar meu irmão GB007, Richard Cardoso, tamo junto irmão, e essa arma mano, é tudo de bom, se você tiver com a cabeça UFC, é de 7FC, mano, 50%, ainda bem como é que tá ganhando, ó, já vou usar uma visibilidade aqui do básico, vou colocar o ingresso aqui, ó, é pessoal, minha conta secundária não tem muita coisa, mas tenho o suficiente pra completar os eventos, eu não vou completar esse evento aqui agora, porque eu já tenho minha conta secundária, é, eu tenho já o cadete, e o que me interessava, era só o, o ouro, então, já completei a missão do ouro, então, atrás eu tô suave, né, meu canal de mensagem aí, mas estamos aí, e vocês perceberam aí, meu canal agora tá ruim, então, pessoal, eu tenho duas, eu tenho essa e não a outra, mas eu tô preferindo usar essa, que essa é mais interessante, eu acho, na minha opinião, eu acho mais interessante, ixi, a porta bateu, mas estamos aí, pessoal, vitória, e eu vou dar uma pausa aqui, pra chegar com mais um vídeo pra vocês, beleza? E voltando aí, pessoal, galera, beleza, é, ô, ô, gostaria de agradecer aos, mano, meu número chegou a 30 inscritos, velho, 30 subs inscritos, porra, muito feliz aí, o meu vídeo que teve mais visualização foi o da nova ATT, vou dar uma baixada aqui, agora sim, então, mas aí, é, o vídeo lá, se você não viu, então, vê lá, é, o primeiro vídeo da ATT bateu 180 visualizações, e 11 likes, velho, tô muito feliz, o viado deu um dislike, mas tudo bem, estamos aí pra críticas também, né, pois é, aí, meu time agora vai ganhar também, porque eu tô nele, né, aí, ó, time masculino aí, ganhando, né, sempre, vou morrer pra quem, velho? Eu tô invisível, mano, como é que o cara me vê? Noob, isso é que eu tô só um bichão mesmo, ó, jogando e gravando, aqui, ó, o ruim, velho, é que eu não tô com aquela calça que protege, sabe, aquela calça que protege das explosões, o ruim é que eu não tô com essa calça, e ela é muito boa, velho, mano, eu odeio esses caras que completam o evento, ficar atrapalhando os outros a completar também, mas tudo bem, esse evento aqui tudo bem, porque você pode jogar com qualquer arma, né, mano, mas entra lá também o... o primeiro lá, que era a metraladora de novato, tinha uns noobs do caralho, velho, que entrava na partida só pra atrapalhar, todo mundo lá de metraladora de novato, e o cara entra de ariete, mano, só pra atrapalhar, velho, só pra encher o saco, aí fica osso, né, mano, vai ficar osso, mas tudo bem. É, esse, esse terceiro, a parte aí, o meu amigo me falou que vai vir um azar, mano, azar dos doze, dos doze últimos eventos, dos doze últimos eventos, é, últimos eventos, desse ano, pá. E aí, eu queria falar que vai vir a metraladora rotativa, é, espingarda, espingarda do caçador, um monte de arma aí, espingarda, é, como o nome? É, todas as armas de evento, aquela rifle-stig, pra quem... Mano, o que eu não tô gostando, velho, é porque o pessoal começou a jogar agora, e esses desgraçados, desses IBR, vai inventar um hack, velho, vai inventar um hack pra ter esse spec. Ninguém vai aguentar, esses caras já tem hiper... Eu encontro vários caras na partida com hiper-velocidade, que fica indo pra um lado e pro outro, mano, e você não consegue matar eles, assim, ó, tipo, paradão, você tem que ficar também se movimentando, senão você morre. E do mesmo jeito você morre, do mesmo jeito. Então, mas aí, mano, não gostei do que a Dely fez, e se vir barato, eu não sei se vou comprar, porque eu tô querendo um papai noel azul que o pessoal tá falando, mas tomara que venha caro também, pra esses bosta. Tomara que venha caro também, não, né, mano. Eu perguntei o que eu tava precisando, e tive o que eu disse. Mas, se vir pelo menos barato, eu vou comprar, nessa conta aqui, eu não tenho quase nada. Mas do que vir daquele evento, daqueles, desse spec que eu falei pra vocês, eu só vou querer o estojo de vilão, velho. O estojo de vilão, aquela, é, aquela arma MXA, que deram no evento, mano. Porque eu não tenho ela. Caramba, consegue. Eu não tenho arte protegida, você tá no dever no real. Ela não tem aquela arma. Então, porque, quando eu fui completar aquele evento, eu tava no nível nova. Olha que sacanagem. Vai lá, minha speed, ela queima. E a certeza técnica, não tava, é... Não ia vir tão cedo, né, porque eles já tão ligados lá, aqueles novos de 16 dias, e tal. E aí, acabei ficando...